Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TVE desta quarta-feira, 27 de dezembro. Empreendimentos sociais e direito à moradia. Novas residências vão ser construídas em Porto Alegre através do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Prefeitura da Capital. Parte dos imóveis vai ser destinado às famílias que viviam na região da Avenida Tronco, afetada pelas obras da Copa de 2014. Projeto do Ministério Público do Trabalho oferece atendimento psicossocial para crianças e adolescentes em abrigos e casas-lares da capital. Valorização do cinema nacional. Lei da cota de tela estimula a exibição de filmes brasileiros nas salas de cinema. Até 31 de dezembro, o programa federal Minha Casa Minha Vida está recebendo inscrições em Porto Alegre através do site do DEMAB. Mais de 1.200 novas residências vão ser construídas na cidade a partir do ano que vem. Sobre isso e também sobre outras questões que envolvem moradia na capital, nós conversamos agora com o André Machado, secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária. Secretário, é um prazer recebê-lo aqui no Redação TVE. Prazer é poder estar aqui na TVE, TV Pública do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo convite dele. Uma parte desses imóveis, então, será destinada às famílias que precisaram ser removidas para ampliação da Avenida Tronco. Qual a situação dessas famílias e quantas unidades serão destinadas a esse grupo? Bom, Porto Alegre teve ao todo nove áreas selecionadas para o Minha Casa Minha Vida. Três delas, especificamente, para o atendimento dessas famílias da Tronco. São 356 unidades habitacionais. Nós temos ainda uma carência de atendimento nas famílias da Tronco de pouco mais de 400 famílias. Ou seja, nós vamos praticamente resolver todo o problema desse pessoal, que vive desde aquele momento, anterior à Copa ainda de 2014, ou em aluguel social, ou com familiares, com amigos, de outras maneiras que venham solucionado a questão. Nós vamos republicar no Diário Oficial. Publicamos no ano passado, em outubro, e vamos republicar agora. Uma lista daqueles que têm direito a esta moradia, para que as pessoas possam se qualificar, contestar, se for o caso. E a gente vai construir na Dona Zaida, na Banco da Província e na Jacuí, três ruas, inclusive, aqui próximas da TVE, esses condomínios, são 356 moradias e outras 856 de outros seis condomínios vão atender a demanda aberta do município. Nesse programa, que eu acho que você destacou bem, é uma parceria do governo federal com o governo do município. Não importa quem está no poder, a gente precisa buscar projetos que efetivamente possam atender a necessidade das pessoas. E as demais residências serão destinadas a quem? Quais são os critérios de escolha? Elas atendem o que a gente chama de demanda aberta, que são justamente esses que podem se inscrever até a meia-noite do dia 31, no site do Demab. Para facilitar, entra no site da Prefeitura, prefeitura.poa.br, clica no ícone Minha Casa Minha Vida. Tem que ter em mãos o número do NIS, o CPF e o documento de identidade. São seis condomínios, da Restinga ao Passo das Pedras, onde nós vamos abrigar outras 856 famílias. Como é que é feita essa seleção? O que a gente tem buscado dessa vez, Lívia, é fazer uma seleção muito técnica. Então, a área social do Demab vai trabalhar sobre isso dentro dos critérios do programa federal. Os critérios do programa priorizam mulheres chefes de família, famílias com idosos, com adolescentes, com filhos adolescentes ou crianças ou pessoas com deficiência, incluindo autismo. Pessoas removidas de áreas de risco, pessoas que vivem em áreas de risco, pessoas afetadas com área pública, mulheres vítimas de violência, moradores de rua. Nós vamos, além de traçar esse processo, discutir com o orçamento participativo as demandas das regiões que estão recebendo esse programa e a demanda das outras regiões que não têm o programa, cujas famílias também têm acesso. Então, nós queremos fazer um processo de seleção aberto, democrático, mas muito técnico, baseado no trabalho da assistência social do Demab. E qual o cronograma de execução? Bom, a gente está, nesse momento, vivendo um período de 150 dias entre a seleção e a contratação, que é o período que a Caixa nos dá para que a gente possa selecionar as construtoras. Esse projeto está aberto, aliás, se os empreiteiros estão nos assistindo aqui, façam o credenciamento do Demab. Nós vamos ter uma reunião, inclusive, semana que vem, esclarecendo às empresas como vai funcionar esse processo. Com as empresas contratadas, nós encaminhamos ela para a Caixa, que fecha o contrato, avalia os documentos. Se tudo der certo, e eu espero que dê, a gente está trabalhando para isso, eu acredito que, ou no final do primeiro semestre, no início do segundo semestre, a gente comece as obras. E aí vai depender do modelo construtivo a ser utilizado. Eu acredito que, entre 18 meses, 24 meses, a partir do início da obra, a gente tenha o início da entrega desse imóvel. Quantas famílias estão inscritas esperando uma moradia? A gente tinha, esse prazo era para ter encerrado sexta passada, tá? Aí a gente decidiu dar mais uma semana, porque nós não íamos começar, de fato, nessa semana, a seleção. Nós tínhamos, na sexta, 28 mil e 900, quase 29 mil. Hoje nós estamos com 30 mil e 500 famílias. Esse número era do meio-dia, quando eu olhei pela última vez. Eu acredito que a gente vai chegar a 31, 32 mil famílias até a noite de domingo. E vai ser a partir desse grupo, desse universo, que nós vamos fazer a seleção. E além do Minha Casa Minha Vida, que outros subsídios existem aí para a compra da casa própria? Tem um programa bem bacana que a gente lançou esse ano, que é um programa em conjunto com o mercado. Nós credenciamos quatro empresas em Porto Alegre que trabalham com Minha Casa Minha Vida, que ele chama Compra Compartilhada. É um programa para quem ganha até 4 mil reais por mês. Eu brinco que é um programa para jornalista em começo de carreira, né? Eu também sou jornalista de formação, que ganha até 4 mil por mês. A gente dá um subsídio de 15 mil para que essa pessoa possa comprar um apartamento de até 235 mil. No começo, algumas pessoas criticavam que era para o pessoal que ganhava mais, né? 4 mil não é uma renda assim tão baixa. Pois bem, está conseguindo comprar apartamento, gente que tem renda de 1.400, 1.500 reais por mês, pagando uma prestação de 400 reais. Porque junto o nosso subsídio com o subsídio federal. Isso faz com que a gente consiga atacar o principal déficit habitacional que tem, que é o ônus excessivo com moradia, que é maior hoje no país do que a moradia precária e do que a coabitação, né? Que são muitas pessoas morando no mesmo ambiente. O DEMAB apresentou em abril deste ano, não é? Em conjunto com o Instituto Geológico do Brasil, um levantamento sobre áreas de risco, 142 áreas de risco em Porto Alegre. Qual o planejamento da Secretaria em relação a essas áreas de risco? É, nós fizemos esse trabalho junto com o CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, e com a Defesa Civil do município de Porto Alegre, comandada pelo coronel Evaldo. E o que a gente encaminhou de lá para cá, né? Tão logo a gente recebeu, nós fomos atrás do governo, que é onde estão os recursos, e nós conseguimos, junto com o governo federal, incluir Porto Alegre, entre as 20 capitais brasileiras, que vão receber recursos e técnica e um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para a realização do Plano Municipal de Redução de Riscos. Esse plano começa a rodar agora no mês de março, e ele vai nos apontar soluções para que a gente resolva o risco de muitas dessas áreas. E é claro que a gente tem ações pontuais que estão sendo tomadas. Nós temos o programa Para a Moradia, por exemplo, que ataca a situação de risco da Vila Nossa Senhora das Graças, no Arroio Cavalhada, ali no bairro Cristal. Estamos discutindo uma situação sobre a Vila Beira do Rio, que fica do lado do campo de treinamento do Grêmio. Estamos discutindo com o BNDES, também programas de financiamento. Inscrevemos no programa PAC em Costas, cinco áreas com risco de deslizamento em Porto Alegre. Agora, esse é um tema que as soluções não são de curtíssimo prazo, e é por isso que a gente precisa, eu lembro que nós conversamos na época do lançamento do programa, que as pessoas tenham consciência do risco da região onde estão. E um outro processo que tem, que veio disso, que é o reforço da Defesa Civil, começa a crescer agora com a instituição do programa da Defesa Civil Comunitária. Ou seja, as 17 regiões do orçamento participativo terem seus núcleos comunitários de Defesa Civil. Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, muito obrigada pela presença aqui. E jornalista. E jornalista, colega, nosso colega jornalista, muito obrigada pela presença aqui na TVR. Se puder fazer só um apelo para que as pessoas não deixem para fazer o cadastramento na última hora e façam, não haverá outra prorrogação. O cadastro termina, de fato, à meia-noite do dia 31. Tá certo, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. E atenção, quem possui carro, moto ou outro veículo, termina amanhã o prazo para pagar o IPVA 2024 com o desconto máximo oferecido pelo governo do Estado. O pagamento antecipado antes do fim do ano garante uma economia de 6%. Além disso, quem pagar com antecedência evita o reajuste da inflação sobre o valor cobrado. Os descontos podem ser ainda maiores para quem tiver direito aos benefícios do bom motorista, para condutores sem multas e do bom cidadão, ligado à nota fiscal gaúcha. A redução pode chegar até 28,6% para aqueles que atenderem todos os requisitos. O pagamento pode ser feito pela rede bancária ou via PIX, acessando o site oficial da Receita Estadual. A frota gaúcha tem cerca de 7 milhões e meio de veículos, sendo que pouco mais da metade precisa pagar o IPVA. A expectativa do governo é receber mais de 5 bilhões de reais com o imposto em 2024. E agora a gente vai mostrar uma iniciativa que oferece atendimento psicossocial a crianças e adolescentes de casas, lares e abrigos de Porto Alegre. É um projeto desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, e reconhecido como o melhor na categoria Transversalidade dos Direitos Fundamentais, pelo Prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público 2023. Nas 69 casas, lares e abrigos de Porto Alegre, moram cerca de 800 crianças e adolescentes que tiveram direitos violados. Eles foram separados da família por medida judicial preventiva, que pode se tornar permanente e levar a um processo de adoção. Quem observa a inocência da brincadeira nem imagina situações difíceis porque esses pequenos podem ter passado. Nós recebemos crianças e adolescentes de 0 até 18 anos incompletos que estão temporariamente afastadas dessas famílias por motivos variados, né? Desde negligência, abuso, violência. Então, situações em que a família não conseguiu dar conta de um acompanhamento, desenvolvimento pleno desta criança. Então, através do juizado, há encaminhamento para o acolhimento institucional para ter a sua proteção e os seus direitos garantidos. No acolhimento, eles recebem cuidado, carinho e proteção. Frequentam a escola e fazem atividades no contraturno. Desde 2018, também é dada atenção especial à saúde mental. É que um projeto do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público gaúcho firmou parceria com quatro clínicas privadas. Elas oferecem atendimento a preços subsidiados, pagos principalmente com recursos obtidos através de termos de ajustamento de conduta resultantes de ações trabalhistas. Aproximadamente 52 mil consultas já foram realizadas, com investimento de quase 4 milhões e meio de reais. São atendimentos de psicologia, psiquiatria, ambientoterapia, psicopedagogia, psicodiagnóstico, fonaudiologia, enfim, diversos atendimentos que a rede pública não dá conta e que a gente não pode esperar. Foi de grande valia e de extrema importância no acompanhamento das crianças das casas-lares. Em razão de eles virem com muitas situações emocionais e psicológicas, e a gente no acompanhamento diário das crianças, nós vemos uma evolução nas questões cognitivas, intelectuais e de habilidades sociais. Não é à toa que a iniciativa recebeu o prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público em 2023. Desde o início do projeto, cerca de mil crianças e adolescentes já foram beneficiados. Hoje, 350 estão em atendimento e 27 aguardam na fila de espera. Padrinhos financeiros podem ajudar a bancar os custos. E outras formas de doação também podem ser feitas através do aplicativo Adote um Amanhã. Onde estão lançadas as necessidades individuais das crianças e adolescentes e também as coletivas das casas. Tanto pessoa física quanto jurídica pode e deve acessar, verificar o que está sendo pedido, pode atender o que está sendo pedido ou ofertar outros bens e serviços, como, por exemplo, atendimento de saúde mental. A gente faz agora um breve intervalo e na volta tem a previsão do tempo e uma reportagem sobre os impactos da lei da cota de tela para o cinema nacional. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Redação TV. A gente vai saber agora como fica o tempo amanhã, pois a chuva retorna ao estado e a combinação de calor com a umidade traz risco de temporais. Vamos ver os detalhes no mapa da previsão. A influência de uma área de baixa pressão junto com o fluxo de umidade vindo do norte aumenta a instabilidade no sul, na campanha, no oeste e no centro do estado. Durante a tarde, há risco de temporais isolados nessas regiões por conta do calor. Já no litoral norte, o tempo segue firme, com sol entre nuvens. A sensação de abafamento retorna e as temperaturas sobem em relação aos últimos dias. Em Porto Alegre, uma quinta-feira quente, com o céu parcialmente encoberto, mínima de 18 e máxima de 34 graus. Variação térmica de 16 a 32 graus em Bagé, onde pode ocorrer trovoadas a partir da tarde. E em Capão da Canoa, sol e muitas nuvens. Os termômetros vão dos 18 aos 27 graus. Evitar o desperdício de alimentos é uma preocupação constante na rotina das instituições de saúde. Pensando nisso, o Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre começou uma iniciativa inédita no estado para reduzir a geração de resíduos e sobras dentro do complexo hospitalar. Em média, são oferecidas 1.200 refeições por dia a pacientes no hospital, entre desjejum, almoço, lanche e ceia. Para os funcionários, são servidas cerca de 1.500 refeições diariamente. E para gerenciar o consumo de alimentos, há seis meses a instituição entrou em um programa contra o desperdício, em parceria com uma multinacional de serviços de alimentação. Agora, o controle das refeições fornecidas para pacientes e funcionários é diferenciado. A gente faz algumas ações aqui no refeitório para os nossos funcionários, que é justamente fazer com que a sobra dos pratos seja cada vez menor. Então, quando eles têm um prato com sobra zero, eles ganham algum presente. E a gente consegue aí também observar a aceitabilidade daquele cardápio. Junto com isso, a gente consegue observar o quanto eles também se conscientizam a colocar no prato aquilo que efetivamente eles vão consumir. Com a medida, este mês, o desperdiçômetro apresentou um acumulado de quase uma tonelada de alimentos, quantidade que poderia alimentar cerca de 1.800 pessoas. Conforme Caroline, antes da implantação do programa, a quantidade de comida desperdiçada era praticamente o dobro. Para os pacientes, daí, é muito mais voltado a ofertar para eles exatamente aquilo que ele precisa ingerir. Não ofertar a mais o carboidrato ou a mais a proteína. É colocar exatamente no prato aquilo que ele necessita para aquele momento aqui durante a internação. E aí a gente acaba medindo isso. Nós medimos através dos equipamentos que a Sodexon nos fornece, da balança inteligente. A gente consegue ver o quanto que sobrou e do que sobrou de cada nutriente. O que futuramente vai ser muito bom, porque nós vamos também poder personalizar mais também os cardápios para os nossos pacientes. E nesta última semana do ano, tem dica cultural para quem está de férias em Porto Alegre. São as obras das artistas Clara Pechansky, Liana Tin e Rosane Moraes, que estão em exposição na Galeria Duque. A curadoria é de Daisy Viola. São 60 quadros de Clara Pechansky e Liana Tin, reunidos na exposição Duas Mulheres de Fino Traço. A produção das duas artistas traz desenhos e pinturas feitos em diversas técnicas, marcados pelo traço colorido e variadas formas de representar faces humanas. Já em fios que pulsam de Rosane Moraes, o destaque é a chamada arte vestível. A instalação convida o visitante tanto à interação quanto à reflexão. No local, o visitante também pode conferir o acervo da galeria, que tem obras de grandes artistas como Ado Malagoli, Anitta Malfatti, Cândido Portinari, Dica Valcante, entre outros. A Galeria Duque pode ser visitada até sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde. As obras podem ser conferidas até o início de março. E a gente segue falando de cultura. Neste mês, o Senado aprovou a chamada Cota de Tela. Criada originalmente em 2001, a medida perdeu a validade há dois anos e desde então um novo projeto estava sendo discutido. A regra aprovada prevê que no mínimo 30% dos filmes exibidos nas salas de cinema sejam nacionais. E a nossa reportagem conversou com produtores e especialistas para entender como essa lei pode valorizar e estimular o audiovisual brasileiro. Uma reserva de mercado para o filme nacional que muitas vezes passa por uma competição desleal com a produção internacional. A medida que ainda vai à sanção presidencial vale por 10 anos, pretende fomentar o audiovisual no país e repercute bem na comunidade cultural. A Cota de Tela é um mecanismo utilizado por várias cinematografias internacionais, justamente para dar um recado sobre qual é o lugar de importância da sua produção audiovisual nacional. Então, acho que é importante sempre a gente contextualizar. No Brasil, esse tipo de legislação vem lá da década de 30. 1937 foi a primeira vez que a Cota de Tela foi promulgada, ainda de uma maneira tímida. E esse foi o mecanismo que sempre fez a diferença ao longo da história, da trajetória desse espaço audiovisual brasileiro. Não tendo Cota de Tela, entra um grande filme estrangeiro, que a gente chama de blockbuster, e obriga os exibidores a tirarem o filme brasileiro das salas. Foi o que aconteceu com o Sumo, e o que aconteceu, de certa maneira, com o nosso sonho e vários outros filmes populares brasileiros. Então, a Cota de Tela, ela permite que o filme fique mais tempo em cartaz, gere o boca a boca, o interesse do público, e temos que recuperar o hábito de ir ao cinema, depois do processo da pandemia, para ver filmes brasileiros. A disposição anterior estipulava um número de dias para exibição obrigatória de filmes nacionais. O texto atual determina que as salas, espaços e locais de apresentação pública comercial ficam obrigadas a passar longas, observando o número mínimo de sessões e a diversidade de títulos. No caso de descumprimento, vai ter multa. Um regulamento anual deverá tratar ainda de medidas para garantir a variedade e permanência em exibição de longas metragens nacionais em sessões de maior procura. Com a Cota de Tela, pelo menos alguns dias e horários a mais do que os exibidores cumprem hoje, a gente vai ter reservado para o cinema brasileiro e vai dar chance de eles se reencontrarem com o público, testarem o gosto do público. Isso dinamiza o mercado, porque senão a gente fica com as salas de cinema repetindo filmes, repetindo horários, ao invés de diversificar, o que faz com que as pessoas corram para as plataformas de streaming, que é, na real, hoje a janela de exibição que está tomando conta do mercado. Nós queremos que o filme brasileiro esteja na sala de cinema, mas a gente quer que os brasileiros entrem na sala de cinema para ver esse filme também. Então, a gente sabe que o mecanismo impulsiona essa outra rede de várias ações políticas que são necessárias para que esse sistema funcione da melhor maneira possível. Isso envolve a formação de plateias, isso envolve o acompanhamento do público e a facilitação do público para essa sala de cinema e, naturalmente, a importância de se escoar à grande produção brasileira que temos hoje. A novidade é que, além de serem ouvidas as entidades representativas de produtores de cinema, de distribuidores e de exibidores, também a Ancine será consultada. Ações que tenham a ver com a formação de plateia são essas que todos os agentes do setor audiovisual e que a sociedade como um todo precisam se comprometer também. Então, de um lado, é o filme estar sendo produzido, estar acessível nas janelas de exibição, como as salas de cinema, mas a gente ter esse hábito e esse desejo legítimo de uma população brasileira que quer ver a sua narrativa, mas especialmente que sabe por que quer ver. Não é apenas por uma legislação, é porque é fundamental, faz parte do nosso processo de cidadania, ter acesso aos nossos bens culturais e valorizar esses bens culturais por eles representarem a nossa cultura, por eles representarem a nossa língua, por eles representarem um tecido social em forma de entretenimento e que nós, cidadãos, não podemos abrir mão de exercer esse direito que é nosso. Em dezembro, o Senado havia aprovado e encaminhou para a sanção um projeto que prorroga até 2038 a cota obrigatória para produções brasileiras na televisão. A senhora teria um sutiã velho sobrando? Um sutiã velho grande? É muito importante a valorização do cinema brasileiro. E agora uma notícia triste, a música lírica gaúcha está de luto hoje. Faleceu nesta manhã, aos 85 anos, o soprano Vera Campos. Ela estava internada no Hospital Moinhos de Vento e teve falência múltipla de órgãos. Natural de Cachoeira do Sul, onde iniciou os estudos de música, teve destaque nacional e se apresentou com os maiores regentes do país. Segundo maestros aqui do Estado, Vera Campos é a maior cantora lírica que o Rio Grande do Sul já produziu. Vera Campos foi um dos sopranos que mais cantou óperas e concertos como solista junto à Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, da década de 70 até meados dos anos 90. Também foi solista junto ao Coral da PUC, onde participou nas montagens de diversas óperas. Vera Campos deixou milhares de fãs e admiradores e um legado de amor ao canto lírico. O sepultamento vai ser realizado amanhã, às 11 horas, no Cemitério Luterano, que fica na rua Guilherme Michel, 467, em Porto Alegre. Nossos sentimentos a familiares, fãs e amigos da Vera Campos. E o Redação TVE chega ao fim já fazendo um esquenta para a festa da virada que vai ocorrer na Orla do Guaíba a partir das 7 horas da noite do domingo. Shows de vários músicos locais e também do centro do país vão fazer o som que vai transportar quem acompanhar os festejos para 2024. Uma das atrações confirmadas é a banda Daguedes. E é com um clipe dela que a gente se despede hoje. Fique a seguir com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Amanhã, às 6h30 da tarde, a gente volta. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Aonde estiver uma vez o sol vai chegar lá Pesco em cima, pelo lado, por debaixo da terra Se precisar, seja preto ou branco, o que importa é lutar Eu tô aqui pra mostrar o meu dom, presta atenção no céu Quer que tu com vontade, por quem conhece a rua E quer botar na cabeça de todos e também na sua Se liga, não fica fora dessa Mesmo que todos digam que tu não presta, mas resta o sol Eu sou do Parthenon, e a nossa rima é fatal, normal Vocês conhecem? Eu sou do Parthenon, e a nossa rima é fatal, normal E o rock na cabeça, uma ideia nacional O garfite, um break, um estilo cultural Vem na paz, meu irmão, prega a união Uma rima, um beat, um papo de irmão Agora pra vocês, DJ de lei, chamo o refrão